Música É, precisa ter caveaca aí Quando tem um gado aí na estrada, olha só Até que durante o dia tem menos P.O. Mas a noite é perigosíssimo Estrada em cidade pequena Eita, marruazão grande danado, moço Tamanizão desse marruaz Isso aí é grande, moço Alô Muito obrigado por assistir Por favor, se inscreva no canal Deixe aquele like maroto Compartilhe com os amigos Tamo junto, até o próximo Aguarde novos vídeos Tamo junto galera, muito obrigado Tamo junto, até o próximo vídeo Tamo junto, até o próximo vídeo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL